Moçada, vou mostrar pra vocês aqui, ó, como fazer um SF fácil, tá? Aqui, ó, a linha tá passada na vara, eu enrolo ela aqui no knob da carretilha, tá? Você vai vir com o líder aqui, ó, coloca por cima da linha e começa a trançar, ó, uma por baixo, estica, uma por cima, estica, uma por baixo, estica, por cima, estica, já foram seis, né? Sete, oito, nove, dez, onze, olha como é que vai ficando, vai ficando trançado. Doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, beleza? Dezesseis tá legal. Aí, solta a linha aqui, ó, beleza, soltou. Ó, abre o carretel aqui, essa linha que vem lá de cima, paralela ao líder, e essa que tava presa, faz um topzinho assim, ó, beleza? Deixa eu soltar a vara aqui pra não me atrapalhar. Aí, ó, feito o topzinho, ó, vem com a ponta dela, passa por dentro aqui, ó, uma, Duas Três Quatro E cinco Beleza? Fez cinco vezes, puxa pra cá, ó, vai ficar assim. Aí, volta as voltinhas. Uma Duas Três Quatro Cinco Molha Aí, vem puxando devagarinho Que ela vai sentar, ó Ó Devagarinho, devagarinho Sentou ali, ó, tá vendo? Aí, o que eu gosto de fazer? Primeiro, eu puxo o lado de cá Pra sentar bem a linha Aí, agora Enrolo tudo, as quatro linhas E puxa Aí, agora essas duas E puxa E agora só A multi Já era Beleza? Agora tem que cortar Você precisa de uma tesoura E de um isqueiro De um maçarico Corta o líder aqui, ó Pode deixar um Uns dois milímetros E corta o excesso aqui Pode deixar também uns dois ou três milímetros Aí, pega o maçarico Maçarico, tá? Isqueiro Não dá Aí, ó Acende Ele vem bem na base dele aqui, ó Bem devagarinho Beleza Derreteu um pouquinho Tá bom? E agora O multi Bem na base dele E boa Fechou Tá aí, ó Esse é o SF, ó Beleza? Parece difícil Mas depois piora Valeu